Existem muitas espécies de caranguejos na Europa, mas o caranguejo castanho, também conhecido como caranguejo comestível, é o mais consumido. Outras espécies populares são o caranguejo aranha espinhoso e o caranguejo nadador aveludado. Todos esses caranguejos são encontrados principalmente em águas europeias, como as Ilhas Britânicas, Irlanda e Norte da França. Todos os anos, a captura de caranguejo marrom na UE ultrapassa 44 milhões de libras por ano. Eles normalmente se reproduzem de novembro a janeiro, mas os regulamentos proíbem a colheita de fêmeas com frutos silvestres para garantir a sustentabilidade. Assim, a época nobre para a captura de ciris é de maio a outubro, quando são mais abundantes e produzem carne da mais alta qualidade. Esses caranguejos podem viver até 15 anos, crescer até cerca de 28 centímetros de largura e pesar até 2,5 quilos. O envasamento é o método mais comum usado para capturar caranguejos marrons. No Reino Unido, os pescadores usam potes de salão, que possuem uma série de câmaras pelas quais os caranguejos devem navegar, dificultando sua fuga. Eles costumam deixar os potes com iscas no fundo do mar durante a noite e recuperá-los no dia seguinte. Este método é altamente seletivo e minimiza as capturas acessórias. Em algumas partes da Irlanda, um método menos comum de colheita de caranguejos é a pesca de arrasto. Isso é usado em águas mais profundas, onde o envasamento é menos eficaz. No pesqueiro, os pescadores arrastam redes de arrasto ao longo do fundo do mar. Este método pode ser eficaz, mas muitas vezes resulta em maiores capturas acessórias e pode danificar o fundo do mar. Um dia típico para um pescador de caranguejo começa bem antes do nascer do sol. Eles preparam seus barcos, verificam o equipamento e garantem que haja iscas suficientes a bordo. Em seguida, eles navegam em direção a áreas de pesca pré-determinadas, usando tecnologia como GPS e mapas ao vivo, em vez de uma bússola e um mapa em papel, como antigamente. Aqui, cada pote é içado a bordo e classificado meticulosamente. Cada caranguejo deve ter ambas as garras cortadas, caso contrário, eles se despedaçarão. Os pescadores normalmente manuseiam de 300 a 500 potes diariamente. Em 2023, o total de desembarques de caranguejo na UE atingiu mais de 30 milhões de libras, com um valor de aproximadamente 40,4 milhões de dólares. Para manter esta situação durante anos, cada país da UE estabelece limites diferentes para o número de caranguejos que podem ser capturados, para garantir que não ocorre sobrepesca. Os caranguejos e as fêmeas de tamanho reduzido são devolvidos ao mar, garantindo o futuro da população. Embora o Reino Unido tenha saído da UE em 2021, foi o maior fornecedor de caranguejo fresco da UE, com as exportações a atingirem 20,6 milhões de libras em 2023, enviadas principalmente para a Espanha, China, França e Portugal. Esta abundância deve-se principalmente ao facto de o país ter ambientes favoráveis para o desenvolvimento dos caranguejos, com áreas de pesca notáveis, incluindo o Mar da Irlanda, o Mar do Norte, o Canal da Mancha e a Costa Atlântica. Terminada a triagem, os pescadores seguem para o próximo conjunto de potes, repetindo o processo até que todas as armadilhas tenham sido verificadas. A maioria dos barcos de pesca de caranguejo é contratada por uma empresa de frutos do mar. Assim, uma vez de volta ao porto, a colheita do dia é descarregada, pesada e entregue imediatamente nas instalações de processamento de frutos do mar. O produto comercial de caranguejo mais famoso na UE é a carne de caranguejo pasteurizada e enlatada. Pouco depois de serem capturados, os caranguejos são mortos automaticamente em uma esteira transportadora. Em seguida, eles são bem cozidos no vapor ou fervendo. Depois disso, são resfriados e descascados para a extração da carne. Em seguida, é embalado em latas e selado com calor, garantindo uma longa vida útil. Por fim, as latas são etiquetadas e embaladas com gelo para distribuição. Embora o caranguejo marrom seja o mais conhecido, há outro caranguejo que também possui um valor comercial significativo. À espreita no fundo do mar do Atlântico Nordeste e do Mediterrâneo, encontram-se milhões de caranguejos aranha espinhosos europeus. Esta arraia tem perseguido este grupo de caranguejos aranha. Extrai rápida e impiedosamente toda a carne da casca do caranguejo. Esses caranguejos podem crescer bastante, com carapaças de até 7,8 polegadas de largura e garras superiores a 19 polegadas para machos adultos. A pesca europeia do caranguejo aranha é um contribuinte econômico significativo, particularmente em países como Espanha, França e Reino Unido. Depois de capturar caranguejos aranha espinhosos europeus, os pescadores são obrigados a comunicar com precisão as suas capturas online aos gestores das pescas no prazo de 72 horas. Os caranguejos colhidos são rapidamente transportados para instalações de processamento. À medida que os caranguejos vivos são colocados em correias transportadoras, eles são mortos de forma rápida e humana por sistemas automatizados que lidam com até 40 caranguejos por minuto. Após o processamento inicial, os caranguejos são separados, ficando retidas apenas as pernas e outras partes comestíveis. As instalações que vendem caranguejos inteiros irão mantê-los como estão. Os caranguejos são separados e colocados em recipientes com peso dependendo dos pedidos. Cada uma dessas gaiolas de metal comporta 45 libras. Em seguida, são cozidos por 18 minutos a 200 estesés de grau, garantindo que a carne esteja bem cozida, mantendo sua textura e sabor. Os caranguejos são resfriados rapidamente para interromper o processo de cozimento, mergulhados em água salgada a baixas temperaturas e, finalmente, em água doce para prolongar sua vida útil em até dois anos. Embora haja pouca procura destes caranguejos no Reino Unido, a maior parte da captura britânica é exportada para a Europa continental, onde é vendida por cerca de 24 vindo de US$ 99 por libra. A valiosa carne da perna do caranguejo-aranha europeu tem um custo elevado. Um relatório de 2022 da Fish Safety Foundation estimou que cerca de 100 mil pessoas morrem anualmente durante o exercício de atividades de pesca comercial. No Reino Unido, a taxa de lesões não fatais entre os trabalhadores da pesca é a mais elevada de qualquer indústria. Apesar das melhorias na segurança, a pesca comercial do caranguejo continua a ser um dos trabalhos mais perigosos a nível mundial. Os pescadores enfrentam estresse, exaustão física e condições meteorológicas adversas imprevisíveis, aumentando o risco de quedas ao mar e subsequente afogamento. Mesmo pequenos deslizes no convés podem ser catastróficos, especialmente quando estão longe de assistência médica. Enquanto a Europa enfrenta os desafios da pesca comercial, a Itália enfrenta uma ameaça diferente desta superinvasão. O caranguejo azul, uma iguaria apreciada em Maryland, foi acidentalmente introduzido na Itália através da água de lastro de navios em 2012. Estes crustáceos robustos e agressivos tornaram-se uma grande dor de cabeça para a lucrativa pesca de ameijoas e mexilhões em Itália, com perdas estimadas superiores a 108 milhões de dólares. Este criador de moluscos frequentemente encontra vários caranguejos azuis nas redes com as quais cerca seus leitos de moluscos para evitar que outros animais interfiram em seu crescimento. Assim que os caranguejos azuis entram, eles comem tudo o que está preso lá dentro. A população deste caranguejo explodiu devido à sua incrível capacidade reprodutiva, produzindo entre 500 mil a 2 milhões de ovos anualmente. Os esforços para controlar a população através da captura em massa tiveram pouco impacto nos seus números globais, mas pode haver uma fresta de esperança. Alguns relatórios sugerem que o caranguejo azul italiano é maior que o seu homólogo americano, levando alguns italianos a vê-los como um recurso culinário potencial, inspirado nos pratos de caranguejo de Maryland. Os caranguejos começaram a aparecer em mercados de frutos do mar e supermercados, com preços em torno de US$ 8,70 aos US$ 10,80 o quilo. Embora seja uma novidade no mercado, a Itália possui agora cerca de 50 fábricas de processamento de caranguejo azul, proporcionando um rendimento muito necessário aos pescadores locais. Os últimos caranguejos mais consumidos na Europa são os caranguejos nadadores de veludo, frequentemente chamados de caranguejos do diabo. Em regiões como o Mar da Irlanda, onde as populações de caranguejos marrom são mais baixas, os caranguejos nadadores aveludados são diretamente visados. Mas eles são capturados principalmente como captura acessória na pesca com maconha visando caranguejo, lagosta e búzio. Os tamanhos mínimos de captura para estes caranguejos variam ligeiramente entre as regiões, mas normalmente caem em torno de 2,5 polegadas de largura da carapaça, garantindo que os juvenis sejam deixados de fora. O valor do caranguejo aveludado reside na sua carne delicada e doce. No entanto, essa mesma característica os torna difíceis de processar. Ao contrário de seus parentes mais resistentes do caranguejo marrom, a carne do caranguejo aveludado é suscetível à deterioração quando submetida a manuseio brusco e estresse. É por isso que o transporte em tempo real é frequentemente preferido. Milhares de caranguejos aveludados são armazenados no gelo ou na neve no porto e depois exportados vivos em caminhões para os dinâmicos mercados de marisco em França e Espanha. Olá, meus amigos! Os barcos arparam e depois voltaram do mar. Esta jornada de caça é transmitida de geração em geração. O vasto oceano é um lugar onde os sonhos de ficar ricos se tornam realidade. No vídeo de hoje, seguiremos pescadores no Zé Utoá para ver como eles pescam bilhões de lagostas e caranguejos reais. Segundo dados do Departamento de Agricultura do Zé Utoá, a produção de lagosta pelos pescadores americanos em 2022 é de 280 milhões de libras. Em particular, o estado do Maine é o maior fornecedor de lagosta nos de Weissa, respondendo por cerca de 82% da produção total. As lagostas são encontradas no noroeste do Oceano Atlântico. Eles são mais abundantes nas águas costeiras do Maine à Nova Jersey e são comuns no mar até profundidades de 2.300 pés. Geralmente, as lagostas levam cerca de 5 a 7 anos para atingir o tamanho legal de colheita. Em média, os pescadores podem puxar de 250 a 300 armadilhas por dia e a colheita pode chegar a 800 a 900 quilos de lagosta. O dia do pescador de lagosta começa às 3 da manhã. Antes de partir, eles precisam preparar iscas frescas para colocar na armadilha. Em um pequeno barco, esses pescadores viajam para locais onde acreditam que as lagostas são frequentes. Essas armadilhas geralmente são feitas de tela de arame ou madeira. A isca geralmente é arenque, linguado ou outros frutos do mar para atrair lagostas. As armadilhas são projetadas de forma que seja fácil para as lagostas entrarem, mas difícil escapar assim. No entanto, cada armadilha deve ter um pequeno orifício de fuga para proteger os filhotes de lagostas. A armadilha está imersa no fundo do mar em profundidades que variam de 6 pés a 90 pés. Eles geralmente mergulham a armadilha em água por 2 a 3 dias. Eles então retornarão para puxar cada armadilha. Eles usaram um gancho especial para agarrar a boia. A linha da armadilha é então trazida para o barco e conectada a um extrator hidráulico, um sistema semelhante a uma polia que rola automaticamente a armadilha do fundo para o barco. A área da armadilha é suficiente para a entrada de 20 lagostas. Após a verificação, os pescadores colocarão a armadilha de volta à sua posição original. Estas operações são repetidas até ao final da campanha de pesca. As lagostas serão separadas no barco. Qualquer lagosta com menos de 3,27 polegadas ou mais de 5 polegadas de comprimento será devolvida ao oceano. Eles também seguem medidas para proteger as lagostas fêmeas que carregam ovos. Este método de pesca da lagosta é regulamentado para garantir a sustentabilidade das populações de lagosta. Para os mergulhadores, tudo deve ser feito com rapidez e precisão, porque não tem muito tempo nem oxigênio. Além disso, essas lagostas podem pesar até 44 quilos. Eles são bastante fortes na água e podem feri-los completamente. Como uma caça ao tesouro no vasto oceano. As habilidades de pesca dos pescadores também são bastante importantes, mas os resultados da viagem dependem muito do local de pesca e do clima. Portanto, especulação e sorte são duas palavras que podemos imaginar sobre esta viagem. Nos últimos 100 anos, a indústria da pesca da lagosta melhorou muito os processos de processamento, os equipamentos, as regulamentações e os métodos de pesca. A maior mudança que ocorre no mercado de lagosta é o crescimento da demanda por lagostas vivas. Quando as pessoas começaram a exigir lagosta fresca, os processadores de lagosta responderam. Porém, essa pressão recai sobre os pescadores. Eles devem pescar e manusear bem o camarão direto no barco. Porque esse é o primeiro passo tanto para preservação quanto para processamento. Logo depois que o transporte direto se tornou a norma, muitas variedades diferentes de carne de lagosta fresca e congelada tornaram-se disponíveis no mercado. Na costa nordeste, a pesca da lagosta existe há centenas de anos e é transmitida de geração em geração. Portanto, o importante aqui não é apenas capturar lagostas excelentes, mas também garantir que elas continuem a crescer no futuro para as próximas gerações de pescadores. Os EUA estão a reforçar as regulamentações impostas aos pescadores para desenvolverem e preservarem os recursos de lagosta no oceano. Os pescadores devem ter licença para pescar lagostas, cumprindo a regulamentação sobre o tamanho mínimo e máximo das lagostas que podem ser colhidas. Adeus lagostas oceânicas, vamos à jornada de pesca do caranguejo real dos pescadores de Nova Jersey, na costa nordeste. De manhã cedo, antes do nascer do sol, os pescadores lançaram os seus barcos para o mar. O objetivo deles é tentar capturar o maior número possível de caranguejos reais. Os pescadores usam armadilhas especiais para capturar essas criaturas gigantes. A armadilha tem formato de caixa, constituída por uma estrutura de aço revestida com malha de nylon. Cada armadilha pesa de 600 a 800 libras, e um navio pode transportar de 150 a 300 armadilhas. O arenque e o bacalhau são frequentemente colocados no interior como isca. Eles então liberarão essas armadilhas no fundo do mar, onde residem os caranguejos reais. A localização da armadilha é marcada na superfície do mar com uma boia. Este é um sinal de identificação para facilitar a colheita. Depois de deixar as armadilhas no fundo do mar por um ou dois dias, elas são puxadas de volta à superfície. Este é o momento que os pescadores mais esperam, saberão se terão sorte ou não. Esta armadilha é colocada no barco e os pescadores classificam a captura. Os caranguejos reais que não atingirem o comprimento mínimo da carapaça de 7 polegadas e pesarem entre 7,5 e 8 libras serão devolvidos ao oceano. Os caranguejos reais são mantidos vivos em tanques até que o barco chegue à terra para venda. Além disso, se um caranguejo morrer por qualquer motivo, ele irá secretar toxinas que podem matar outros caranguejos. Se os pescadores não conseguirem remover o caranguejo morto, isso pode envenenar todo o tanque e arruinar a captura. Após a captura, os pescadores devem transportar o caranguejo real até o porto para armazená-lo em bombas de gelo oxigenadas para garantir o frescor. A pesca do caranguejo real do Alasca é realizada no outono nas águas do Alasca e das ilhas Aleutas. Então, os caranguejos reais de qualidade serão enviados para todo o mundo. Apenas certos tipos de caranguejo real podem ser caçados legalmente em diferentes épocas do ano. Semelhante às lagostas, apenas os caranguejos reais machos são legais para caçar e processar. Na verdade, por trás dos pratos nutritivos e do valor econômico que os caranguejos reais trazem, os pescadores também têm de comercializar muitas coisas. A pesca do caranguejo real é muito perigosa e a taxa de mortalidade dos pescadores é cerca de 80 vezes superior à taxa de mortalidade dos trabalhadores comuns. Segundo as estatísticas, em média, um pescador de caranguejo real morre todas as semanas durante as épocas de caça. Mais de 80% dessas mortes são causadas por afogamento ou hipotermia. Os pescadores também são vulneráveis a lesões decorrentes do trabalho com máquinas e equipamentos pesados. No entanto, a renda da pesca do caranguejo real ajuda significativamente os pescadores americanos. De acordo com estatísticas do Departamento de Agricultura do Zesaneuá, em 2022, o valor das exportações do caranguejo-rei do Zesaneuá atingirá cerca de 500 milhões de dólares. Para os pescadores no Zesaneuá, as lagostas e os caranguejos reais no oceano são o caminho mais curto para enriquecerem. Embora o oceano estivesse longe, com grandes ondas e ventos, e o perigo os aguardasse, eles ainda navegaram para o mar. Podemos perceber que são os pescadores que nos conectam mais perto do oceano. Desde lagostas e caranguejos reais no oceano até aparecerem na sua mesa de jantar. É tudo um longo processo em que os pescadores desempenham um papel importante.